Em relação ao protesto de títulos, a Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, estabelece que poderão ser protestados títulos e outros documentos de dívida e moeda estrangeira, emitidos fora do Brasil, desde que acompanhados de tradução efetuada por tradutor público juramentado, constando obrigatoriamente do registro do protesto a descrição do documento e sua tradução. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 10. Poderão ser protestados títulos e outros documentos de dívida em moeda estrangeira, emitidos fora do Brasil, desde que acompanhados de tradução efetuada por tradutor público juramentado. § 1º. Constaram obrigatoriamente do registro do protesto a descrição do documento e sua tradução. § 1º. .